Música Vou renascer pra sempre Vou ressuscitar Pro meu Senhor Tá aqui, tá bonita Ele é o que? Vamos lá? Hoje eu vou Fechar os meus olhos Entregar Minha vida Perguntar Vou renascer pra sempre Vou ressuscitar Pro meu Senhor Se esse é o preço Que eu tenho que pagar Pode me prontar pra eu Será meu fato Pode cantar isso com coragem Sei que vim do pó e do soco Divino, então me faz Pequeno pro Senhor Receba em mim Se quiser levar Leva Jesus O que eu tenho Pode levar Me venho de tuas mãos Mas deixe-me de tuas mãos Porque é difícil Porque é difícil Porque é o excessivo Da sua dura Vira poder de tuas mãos Se esquecer sobre mim A vida de tuas mãos Quem é filho de tuas mãos Quem é filho de tuas mãos Do soco de tuas mãos E me venho de tuas mãos Mas deixe-me de tuas mãos Porque foi aonde de tuas mãos E me cura E me cura Grita Sobre as mãos E me cura 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 Quem pode aplaudir E me cura 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 Para que nunca falte Para que nunca falte O olho sobre a cabeça Para que nunca falte Condições E cursos Para fazer Essas cruzadas Para que nunca falte O amor E a paixão Pelas almas Para que Cristo Venha ser sempre O libertador Do Estado Pernambuco Senhor Eu oro também Pelo processo legislativo Pelo ministério legislativo Que tem o deputado André Aqui na Assembleia E pelo ministério federal Que vem do Pernambuco Que o ministério Que seja o guardado De parte da sua presença O Anderson Deus É pai Do maior projeto De nós estudamos Esse ano de votação Que foi o estatuto Da família Que vem enfrentando Bloqueios de dificuldades Nasceu no coração Desse Pernambuco E eu tenho certeza Que todas as famílias De Jabuatão Precisam da unção De estar na vida dele Eu oro Senhor Porque o Senhor Ele tem um sonho E o sonho dele é nobre É ver Jabuatão Crescer Senhor Como um pré-candidato A prefeito Dessa cidade Se eu morasse aqui Eu daria meu voto a ele E varia mais a mim Daria campanha Porque eu sei Que é tempo Dessa cidade Uma nova dimensão Senhor Eu abençoa E a igreja Porque nós sabemos Que a oração De Jesus Pode acontecer de Deus E a igreja diz Uma salva de palmas A Jesus Mais abençoa Oh meu Deus Oh meu Deus